Vote 40! Meu amigo funcionário público municipal, eu sempre falei pra todo mundo, nunca escondi, que vocês são peça fundamental na construção de uma administração, de qualquer administração pública aqui em Franca. Porque vocês são a base, vocês são os competentes, vocês são os que estão juntos. A administração do doutor Ubialli pensa como eu, tenho certeza absoluta, vocês serão chamados a participar da nossa administração com a sua competência, com as suas ideias. E nós estaremos juntos, doutor Ubialli, todo o funcionalismo, eu, estaremos juntos na construção de uma Franca muito melhor, respeitando sempre a competência de vocês. O Ubialli é gente da gente, o Ubialli é a escolha inteligente, o Ubialli é amigo do peito, o Ubialli 40 para prefeito. Olá, hoje vamos falar de habitação. Toda mãe e todo pai tem o direito de ver os seus filhos crescendo com saúde e segurança na casa própria da família. Enfim, morando no que é seu. O doutor Ubialli tem ao seu lado quem entende de construir casas para as pessoas que precisam. O seu vice, Vanderlei Tristão, Vanderlei Tristão, o Tico, que foi presidente da Proab e que agora fará casas para você, que recebe até 3 salários mínimos. Quem ganha no máximo R$ 1.800, pagará 10% de sua renda durante 10 anos, recebendo no final deste prazo a escritura da sua casa, independente de quanto pagou. Ubialli e Tico são os que têm experiência para cuidar das pessoas e da nossa cidade. E vão construir casas para você. Agora é 40! Bom, eu fiz uma inscrição na Proab dia 14 de 2 de 1996 e estou assim até hoje, sem moradia. Ah, já faz mais de 10 anos já que eu estou precisando urgentemente de sair do aluguel. Porque a coisa está feia. É um dinheiro que vai embora e não volta. É muito difícil para a gente conseguir uma casa. Eu já tentei, tentei. Eles falam que a minha renda dá, mas chega na hora, não tem jeito de fazer. Tem muita gente carente precisando de sair do aluguel. Muita, mas muita gente mesmo. E o mesmo exclusivo são deles. Torço para que todas as pessoas que não têm uma casa própria, que sofrem com o aluguel, possam sim ter uma moradia própria. Ah, é bastante importante. Porque uma residência não deixa de ser a coisa de família a mais importante. Compromisso do Dr. Ubiali com a habitação. Construir 4 mil casas populares para pessoas com renda de até 1.800 reais. Implantar o programa Papel Passado para regularização de todas as construções. Dar assistência técnica no programa Moradia Legal para regularização de terrenos e chácaras. Criar o projeto Cidade Linda para reforma e pintura de casas e prédios já construídos. Construção no sistema de montirão e financiamento de materiais de construção para o término e acabamento das casas. Eu acredito sim que o Ubiali ganhando aí, o Vanderlei pegando para vice, eu acho que as coisas vão se acertar sim. É, quem corre atrás da moradia é o Vanderlei, né? Aí a gente tem que ter uma sorte para ver se ele arrojeita uma casa para a gente, né? Porque a gente está pagando aluguel aí, não dá certo não. Tenho certeza que o Tico vai ajudar muita gente na área da habitação. Porque é a prioridade dele, né? E ele já aprovou isso, entendeu? Antes de ser vereador. Eu vou votar no Ubiali por causa que, uma que eu gosto do Ubiali mesmo, né? E o vice é o Tico, né? Que ajudou muita gente a construir, conseguir casa. A minha família conseguiu por causa dele. Eu também, sabe? Vou votar no doutor Ubiali. Espero que ele ganhe para ajudar estas pessoas. Vote 40! O meu compromisso e o compromisso do doutor Ubiali é trabalhar para que você tenha a sua casa própria. E com prestações que o trabalhador e a trabalhadora possam pagar. Quem tem casa própria, deixa de pagar aluguel e conquista a sua independência. Com o dinheiro que era usado para pagar o aluguel, as pessoas podem realizar outros sonhos. Comprar móveis novos, um computador para o filho, estudar, começar a ampliar a sua casa ou até mesmo montar o seu negócio. Assim, realizar o sonho da casa própria é importante, pois transforma a vida de toda a família para melhor. Afinal, a casa própria é a alegria. É o aconchego de um lar, onde todos vão viver em paz e segurança. Quando fui presidente da Proab, conseguimos construir milhares de casas para o povo de Franca. Além disso, fizemos lotes urbanizados, construímos no sistema de mutirão e financiamos materiais de construção para quem já possuía o seu terreno e tinha dificuldades para fazer a sua casa. Agora, voltaremos para a Proab. E com a experiência que temos de cuidar das pessoas e da cidade, vamos retomar as construções para atender a população carente de moradia. Agora é 40! Minha gente, quem casa quer casa. Sou filho de gente simples e me lembro muito bem do esforço dos meus pais para nos dar uma vida digna e construir a nossa casa. Eu e meus oito irmãos fomos criados com muito amor, carinho e disciplina em uma casa simples. Era o nosso castelo, que foi sendo aumentada e melhorada aos poucos, mas era a nossa. Ali era o nosso mundo e, apesar das dificuldades, vivemos felizes. Por isso, eu tenho o compromisso de fazer um programa habitacional para que todos tenham a sua casa. Com o apoio do governo federal e estadual, vamos construir casas populares para quem ainda não realizou o sonho de morar no que é seu. Eu conto toda a experiência do meu vice, o Vanderlei Tristão, o Tico, que tem experiência e competência para atender quem precisa da casa própria. Comigo no governo, o Tico volta para a Proab e você terá a segurança e bem-estar que merece com a conquista da sua casa. Vote 40 Eu vou votar para o doutor Biali. O doutor Biali. Doutor Biali. Doutor Biali. Não, Biali. Doutor Biali. O doutor Biali. Foi muito atencioso com a minha filha, é médico dela. Ah, é porque ele é uma ótima pessoa, eu já conheço ele há muitos anos, um ótimo médico, vai ser um ótimo administrador para a Franca. Então a gente vota nele. Eu sou fanzona dele, como político ele é, o que ele já fez para a Franca, né? E vai fazer muito mais. E queremos o doutor Biali para a prefeita. Vote 40 Você viu que a experiência e a competência do doutor Biali e do Vanderlei Tristão para cuidar da cidade e das pessoas, permite que eles assumam um compromisso com você. E é esse o compromisso que o doutor Biali e o Tico assumem. Todos que precisam vão ter a sua casa própria, pois esse é um direito seu. Termina aqui o programa O Biali 40 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 O Biali 40